No dia 23 de agosto ocorre mais uma edição do Agosto Delas e já são 30 anos de um evento beneficente em que a renda será revertida para o lar da menina de Lajeado. O jantar Agosto Delas surgiu que o Rotary Lajeado queria fazer alguma coisa beneficente, né? Então a Doris Horst, na época ela era a esposa do presidente, então ela pensou nisso aí. E aí começou assim o jantar Agosto Delas, então era Agosto e era Agosto Delas. Então foi muito pequeno, né? Começou com umas 200, 250 e uma vez, então ele era no sete e depois fomos para o Tiricaça e hoje parece que está em 800, o último parece que foi 800 e tantas mulheres. Então quer dizer que a coisa está bonita, está bom e eu acho que todas deveriam pensar em vir. Com o tempo, o evento foi ganhando ainda mais sucesso. Uma evolução bacana que a gente teve durante esses 16 anos que eu participo e o que eu pude observar assim que não... A preocupação de todas as esposas do presidente, que são a pessoa responsável pela festa, é sempre fazer uma festa alegre, uma festa que fique marcada para as pessoas, para as mulheres que lá comparecem. Então cada ano a gente procura não se superar, mas fazer cada vez mais agradável, que venha atender os anseios então das pessoas que colaboram com a nossa festa, o jantar Agosto Delas. E além do jantar, das sobremesas, dos shows, tem a questão dos brindes, né? Como é que funciona essa parte? Bem, o comércio local, ele nos oferece com brindes e esses brindes então são sorteados durante a noite, né? São brindes ótimos e que no ano passado foi até um número bem considerável de brindes, então um grande número de mulheres que lá participam vão para casa com o seu brinde. Em cada ano, o Agosto Delas tem um tema diferente e para este ano o tema escolhido é o Dancing Days. Bom, a escolha desse tema, como este ano são 30 anos de Agosto Delas, então nós escolhemos um tema que aproximadamente aconteceu, foi em uma época, há 30 anos atrás, que foi a época do Dancing Days. Essa época do Dancing Days é a época das frenéticas, o pessoal usava as meias de lurex, foi uma época muito colorida, de muita luz, de muito brilho. E aí a ideia, como a gente gosta de fazer uma festa, né? Para as nossas amigas, as mulheres, que é uma festa de muito brilho, de muita cor, então a gente resolveu fazer este ano este tema. Espero que seja tão divertido quanto foram os outros anos. A atração que ocorre no Clube Tiro e Caça tem ainda como destaque o jantar e as sobremesas, estas feitas com muita dedicação pelas próprias organizadoras. O nosso jantar sempre tem um show surpresa, então as mulheres esperam esse show assim, todas, ah, o que vai ser o show? Daí o show é surpresa, né? Então isso é para elas, é um ponto alto do nosso jantar, é o show surpresa. E as sobremesas também, elas esperam, ah, porque a nossa sobremesa é feita carinhosamente por cada uma de nós, a sua sobremesa preferida, no caso, a melhor sobremesa que a gente sabe fazer, a gente faz para o jantar. Então elas esperam, ah, e as sobremesas das Rotarianas, uma maravilha, inclusive até a gente fez um livro de receitas dessas nossas sobremesas. E aí assim, a edição foi assim, muito rapidamente vendida, porque elas esperam a nossa sobremesa, é bem importante o nosso jantar. Os ingressos são vendidos pelo valor de 50 reais na Ótica Wilson, Clínica Deves, Poço Faleiro, Mana Modas, Disfarce Fantasias, Mãos de Ouro e Angues e com as esposas dos Rotarianos.